Somos todos filhos de Deus Predestinados por Jesus Cristo Desde antes da fundação do mundo Jesus nos escolheu Antes éramos escravos do mundo Mas hoje somos servos de Deus Jesus está voltando Te preparas para subir Não sabemos nem ao dia nem à hora Vê Jesus vem nos buscar Só sabemos que Ele está voltando Para levar os seus escolhidos Aceitamos a mensagem do profeta Que nos prepara para o arrebatamento Jesus Cristo nos enviou esta mensagem Por isto então damos graças a Deus Jesus está voltando Te preparas para subir Não sabemos nem ao dia nem à hora Que Jesus vem nos buscar Só sabemos que Ele está voltando Para levar os seus escolhidos Conhecemos um batismo verdadeiro De Atos 2, versículo 38 Arrependemos Arrependemos E seja batizados Para perdão dos seus pecados Jesus está voltando Te preparas para subir Não sabemos nem ao dia nem à hora Não sabemos nem ao dia nem à hora Que Jesus vem nos buscar Só sabemos que Ele está voltando Para levar os seus escolhidos É que Jesus vem nos buscar Senhor, estou aqui pra te adorar com todo o meu coração Me lembro dos meus queridos irmãos Não tiveram a revelação e adotaram a divisão Muitos irmãos, outrora abençoados Oravam e cantavam na perfeita união Oh, que tristeza, estão muitos afastados Porém, marcados como selo de visão Querido irmão, estamos no final Devemos nos unirmos pra subirmos com Jesus Oh, com bom e com suave é Que nós, irmãos, vivamos em união Muitas vezes ficamos abalados Porém, ficam marcados as coisas que acontecem Mas nós, cristãos, ficamos com a palavra Nesta hora tão escura a nossa luz É Jesus, querido irmão Estamos no final Devemos nos unirmos pra subirmos com Jesus Oh, com bom e com suave é Que nós, irmãos, vivamos em união Natanás está trabalhando Para nos tirar a tensão da palavra Colocando um contra o outro Se nós não vigiarmos Se nós não vigiarmos Divisão vai chegar Mas Jesus Cristo também está trabalhando Com a espada poderosa derrotou Satanás, querido irmão Estamos no final Estamos no final Devemos nos unirmos pra subirmos com Jesus Oh, com bom e com suave é Que nós, irmãos, vivamos em união Que nós, irmãos, vivamos em um Deus deu ordem aos seus discípulos É a Bíblia que está falando Mandou que se espalhassem Em seu nome fossem batizando Eles o obedeceram E andaram por todos os cantos Batizando em nome do Pai Em nome do Filho e do Espírito Santo Qual é o nome do Pai? É Senhor E o nome do Filho é Jesus Qual é o nome do Espírito? É o próprio Cristo Qual é o nome do Pai? É Senhor E o nome do Filho é Jesus Qual é o nome do Espírito? É o próprio Cristo Hoje nós temos um profeta É o sétimo mensageiro Ele veio para mostrar Como é o batismo verdadeiro Em Atos 2.38 A mensagem podemos entender Que devemos ser batizando Que devemos ser batizados Que devemos ser batizando É o sétimo mensageiro Que devemos ser batizando Qual é o nome do Pai? É Senhor E o nome do Filho é Jesus Qual é o nome do Espírito? É o próprio Cristo É o nome do Filho é Jesus Muitos anos atrás, veja o que aconteceu Um homem morreu, perdoando os pecados meus Em uma cruz, este era o meu Jesus Quando muito zombava, o meu mestre salvava O ladrão malfeitor, o sol escureceu E a terra tremeu, as três horas da tarde A mina cruz morreu, o sol escureceu E a terra tremeu, as três horas da tarde A mina cruz morreu, Deus deixou-os para apóstolos Outros para profeta, pastor e doutor Mestre evangelista Para pregar para o povo, os seus mandamentos Porque deu o exemplo, para que como eu fiz O sol escureceu, e a terra tremeu, as três horas da tarde A mina cruz morreu, a terra tremeu, as três horas da tarde A mina cruz morreu, a terra tremeu, as três horas da tarde Sepultado Jesus E ao chegar lá Pôde avistar A pedra removida E Jesus não estava mais lá Ressuscitou Ressuscitou Para o céu Ele voltou Ressuscitou Ressuscitou Para o céu Ele voltou E em breve Ele vem nos buscar E em breve E em breve Ele vem nos buscar Quando nós Chegarmos Chegarmos No céu Perceberemos De Deus Uma coroa E viveremos E viveremos Para sempre Com Jesus Oh Amado Teu Só Andaremos Em ruas De ouro E Juntos Vamos Cantar Aqueles Belos Belos Hinos De louvor Ao Salvador Amado Deus Me perdoa Pelos Tempos Que Cometi Sem Sem a sua Misericórdia Eu Não estaria Aqui Oh Aleluia Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Porque Ele Nos Escolheu Para Sermos Filhos Seus Nós Os Cristãos Ainda Sofremos A Pressão Deste Mundo Mas Em breve Reuniremos Com os Nossos Entes Queridos Oh Que Festa Maravilhosa Que Vai ser Amino Céu Que Nunca Mais Vai Terminar Amado Deus Me Perdoa Pelos Tempos Que Cometi Sem a sua Misericórdia Eu Não Estaria Aqui Oh Aleluia Aleluia Graças a Deus Graças a Deus Porque Ele Nos Escolheu Para Sermos Filhos Seus Lá do céu Nós Olharemos E veremos Esta recompensa Do Ímpio Que A Jesus Não Aceitou E Aqueles Malfeitores Sentirão Triste Dor E Nunca Mais Verão Perder Amado Amado Deus Me Perdoa Pelos Erros Que Eu Cometi Sem a Sua Misericórdia Eu Não Estaria Aqui O Aleluia 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 Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Porque Ele Nos Escolheu Para Sermos Filhos Seus Pai Lo Teve O Por Pai A Em Em Err Este santo evangelho Começou em Jerusalém Espalhou por todo o mundo Para que todos ouvissem também E que em seu nome cressem E fossem batizados Multidões dos teus pecados Todos serão perdoados Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou E o batismo verdadeiro É em nome do Senhor Este santo evangelho Meu irmão que aqui chegou Com toda revelação Que recebemos do Senhor Os discípulos falaram Eu também posso falar Que é em nome de Jesus É que se deve batizar Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor Este santo evangelho Mas foi lá no Senado Mas foi lá no Senado Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor Este santo evangelho Aqui no Brasil chegou Preparando a noiva eleita Ao encontro com o Senhor Ó igreja noiva amada Temos que dar muito valor As mensagens do Senhor As mensagens do profeta Para esta era Deus mandou Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor É em nome do Senhor Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor É em nome do Senhor Nosso profeta William Brana Nosso Deus já o levou Mas ficou suas mensagens Que pelo mundo espalhou Tirando cada eleito Das denominações Trazendo para a palavra Trazendo para a palavra Da hora da Restauração Mas foi lá no Senado Em que Pedro exclamou Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor Mas foi lá no Senado 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 Em que Pedro exclamou Em que Pedro exclamou Que o batismo verdadeiro É em nome do Senhor É em nome do Senhor Fé, virtude e conhecimento Lembrança e paciência Piedade e o amor fraternal Jesus Cristo esteve aqui na terra Fazendo bem Fazendo bem Porque Deus era com ele Mas num dia Morreu em uma cruz Executaram O meu Jesus E no terceiro dia Ressuscitou Para o céu Ele voltou Jesus Cristo Em breve voltará Para a noiva lenta Ao céu Ele levar Vamos fazer Uma viagem Às alturas E com Jesus Vamos todos morar Vamos sentar Naquela grande mesa De quilômetros E mais quilômetros Jesus Cristo Enxugará De nossos olhos Todas as nossas lágrimas Jesus Cristo Em breve voltará Para a noiva lenta Ao céu Ele levar Ó amados Não desanimes não Porque este dia Em breve chegará Vamos falar Igualmente o apóstolo Paulo Combati Combati O pão Combate E acabei Minha Carreira Então Guardei A fé Jesus Cristo Em breve Voltará Para a noiva lenta Ao céu Ele levar Jesus Cristo Em breve Voltará Para a noiva lenta Ao céu Ele levar Para a noiva lenta Para a noiva lenta Você se lembra Meu irmão Do teu primeiro amor Ou será Que se esqueceu De quando aceitou Você se lembra Quando me diziam Que deste mundo Você se cansou Você se lembra Que de Jesus Você Pra mim Falou Jesus Está Meu irmão Esperando No altar Venha Ele Suplicar E Pedir O Seu Perdão Jesus Está Meu irmão Esperando No altar Venha Ele Suplicar E Pedir O Seu Perdão Você Falava De um amor Profundo Que Jesus Te Deu Em que um dia Lá no Calvário Por Nós Morreu E Agora Você Está Você No mundo Ocupando O Meu lugar Que Não Era Meu E Nem Seu Ó Meu Querido Irmão Jesus Está Meu Irmão Esperando No altar Venha Venha Suplicar E Pedir O Seu Perdão Jesus Está Meu irmão Esperando No altar Esperando No altar Venha Ele Suplicar E Pedir O Seu Perdão Irmão Hoje Estou Muito Feliz Por Ter Me Ajudado Mas Porém Eu Não Posso Mais Te Ajudar A Trilhar Neste Caminho Que Você Tem Me Ensinado Mas Irmão Estou Orando Por Você Jesus Está Meu Irmão Esperando No altar Esperando Venha Ele Suplicar E Pedir O Seu Perdão Jesus Está Meu irmão Esperando Esperando No altar Venha Ele Suplicar E Pedir O Seu Perdão Em 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas escolhido para os planos de Deus Este homem era um mestre de obras Deus o escolheu para a sua obra Deixando as riquezas que possuía Para enfrentar o vento quente do deserto Este homem, este homem foi Moisés Deixou suas riquezas para servir o amado Deus Este homem, este homem foi Moisés Deixou suas riquezas para servir o amado Deus Porém, Moisés foi conduzido No escaldante deserto abrazador Passando por muitas provações Mas sabia que Deus o conduzia Moisés seguia sempre adiante Enfrentando a solidão do deserto Suas forças estavam quase acabando Mas mesmo assim Deus fez ele o vencedor Este homem, este homem foi Moisés Deixou suas riquezas para servir o amado Deus Este homem, este homem, este homem foi Moisés Deixou suas riquezas para servir o amado Deus Deus estava com Moisés Deus estava com Moisés O preparando para sua obra começar Tirar o seu povo do Egito Que estava no julgo de faraó Levar, levar para a terra prometida Uma terra especial para suas vidas Este homem, este homem foi Moisés Deixou suas riquezas para servir o amado Deus Este mundo, este mundo, também é um deserto Passamos muitas lutas, mas também vamos vencer Deus prometeu, que vem nos buscar Foi preparar um lugar, para os eleitos morar Deus está, voltando para nos levar Sabemos todos nós que um lindo lugar será Estamos caminhando para o final Devemos e temos que nos unir Porque tudo, tudo está apertando É o pecado cada vez mais aumentando A imoralidade, os roubos e as drogas O carnaval, cada ano mais imoral Este é o quadro que Satanás está pintando Mas com seu fim é a eterna perdição Oh irmãs, estamos no final São muitas lutas, problemas e aflições Se Jesus Cristo, ele é por nós E quem será contra nós Existe um quadro que Jesus tem revelado A um profeta das sete eras Da igreja, sabemos nós E essa é a última Desde 1971 Essa mensagem no Brasil chegou Trazendo a nós toda a revelação É a saída das denominações Oh irmãs, estamos no final São muitas lutas, problemas e aflições Se Jesus Cristo, ele é por nós E quem será contra nós Oh irmãs, estamos no final São muitas lutas, problemas e aflições Se Jesus Cristo, ele é por nós E quem será contra nós E quem será contra nós É quem será contra nós